Hoje é dia 2 de dezembro de 2022, coleira bico azul aí, na fêmea surpresa. Puxar aqui e ver se ele fitiu uma gala. Ei galada, isso aí, tá galada a fêmea. Vamos que vamos. Aqui tá com a fêmea chocando ali, ó. Tem uma fêmea chocando aí, ó, saiu do ninho, tá chocando. Olha lá os ovinhos, ó. Dois ovinhos. É isso aí. Aqui a fêmea de clínica ferro aí. Tá com os três filhotão aí, ó. É isso aí. Tá com a larvinha ali pra tratar do filhote, ó, meu rico. E é isso aí, vamos que vamos.